É dia das mães antecipados. É. É simples demais, é simples. Esse leite que eu trouxe aqui, olha, ele é zero lactose, né? É, esse leite é bom. O leite é gostoso, levinho, e com integral. Não fiquei sabendo que só com integral o leite é assim, zero lactose, eu lembrei. Ah, é simples demais, gente. Falei no olhinho e falei, é lindo demais. Olha, olha dentro, vai abrindo. Presente e antecipadinha das mães. Olha, abre, olha só, olha só. Olha que lindo, dá pra pôr no cabelo. É, ok, gente. Olha que lindo, olha a frente dele. Ai, que lindo, dá pra pôr na brusa também, olha que lindo. Falei no olhinho e falei, gente, parece um pedacinho do céu. Tá bom. Falei, antecipadinha das mães. A Cida falou, feliz dia das mães, Raquel. Aqui, olha, linda, a Cida falou. Ai, a Cida tá aqui. Falou, linda, feliz dia das mães. Tá te vendo. A Rose não veio, é? Não, a Rose tá vendo também, tá todo mundo vendo. A Rose falou que não tá vindo porque tem medo do cachorro. Tem medo do cachorro. Tem medo do cachorro, porque você não tá vendo. O Jorge tá... O Jorge tá... Tem medo do cachorro? É, tá com medo do cachorro. Tá lindo. Feliz dia das mães. Feliz. Feliz. Olha lá, ela falou, a Cida falou que presente lindo. Que lindo, Cici. Ó. Lindo. A Rose aqui, a Rose. Tá te vendo, a Rose? Tá. Cadê a Rose? Tá aqui, ela tá te vendo aqui. Não. Ela tá te vendo. A Cida tá vendo a Rose? Ah, a Cida falou, te amo, Raquel. Eu também te amo. Tadinha da Cida falou. Feliz dia das mães antecipado. Deus abençoe vocês todos. E a mim também. Amém. E a sua irmã veio aqui essa semana. Ah, certo. Eu vou ali em vez de ser precisa. Dia das mães, dia do Senhor. Dia das mães. Dia das mães. Parabéns. Dia das mães. Mais uma continha. Seu Rosário. Parabéns. 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 Tá cantando. Canta uma música pro pessoal. Sacou do ele, né? Sacou do ele, né? Sim, eu lembro. Sacou do ele. Eu vou fechar. Eu vou fechar o vídeo, tá? Tá. Tô fechando o vídeo. Feliz dia das mães. Amém. Obrigado. Todas vocês também. Boa sorte. Amém. E quanto ouro no banco. Amém. Feliz dia das mães pra todas as pessoas. Feliz dia das mães pra todos vocês. Amém. Amém. Amém.